Junto à Serra do Pilar De um velho casalinho Que se estende até ao mar Quem te vê ao Virdapão És cascata-se, Joanina Que me gira sobre o monte No meio da nebulina Por ruas e casais Da ribeira até a fora Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes de sal Esse teu ar grave e sério No rosto de cantar-lhe Que nos jogos ao mistério Da sua luz bem sombria Perdi-te assim abandonado Nesse teu recordação Nesse teu jeito fechado Porque moe o sentimento E é sempre a primeira vez E cadou de braço a casa 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 E é sempre a primeira vez Em cada regraço a casa De ver-me, salto e ver A minha vida for you A minha vida for you